O que é a palavra de Jesus? Para que nós possamos buscar um pouquinho mais o nosso aprendizado e caminharmos em busca da nossa evolução. E assim, quando essa oportunidade aparece para todos nós, é para que nós possamos realmente aproveitá-las, ouvindo essas lições e procurando aplicá-las no nosso dia a dia. E hoje, nós temos a oportunidade de aprender essas lições maravilhosas transmitidas por nosso irmão André Luiz, através da psicografia de Francisco Cânido Xavier, mas quem irá fazer a palestra não sou eu. E hoje, nós temos assim vários espíritos que foram trazidos neste tempo de caridade para aprender um pouquinho mais, para que juntos nós possamos fazer uma corrente sublime de amor e buscarmos evoluir cada vez mais. Mas a palestra de hoje é pelo nosso irmão Rafael. Ele irá nos falar sobre o livro Missionários da Luz. E numa página maravilhosa, que é sobre o suicídio. Vamos prestar bastante atenção, pois que eu tenho certeza que nós vamos aprender muito nas palavras de Rafael. Muita paz a todos. Então, boa noite, né? E vir falar sobre esse livro aqui, é algo divino, afinal de contas, Como diz a nossa irmã, a gente está falando de um grande espírito, André Luiz. E quem não teve chance de ler, leiam os livros, a coleção de André Luiz. Ela é muito importante para que estejamos aprendendo. Quem lê, estuda a coleção de André Luiz, tem muito mais conhecimento sobre a doutrina. Temos as obras básicas, sim, claro, não podemos deixar de lembrar que elas estão aí, existem, Mas lembremos de que todos os espíritos se baseiam nelas. Então, qualquer espírito, principalmente psicográfico, que é psicográfico, André Luiz, Se baseia através destas obras, né? Da obra da codificação da doutrina, que é a obra de nosso irmão Allan Kardec. E este livro aqui, Missionários da Luz, é o terceiro, né? É o terceiro livro, né? Que mostra bastante carinho, bastante amor e bastante luz. Eu vi o Esmeralda fazendo palestra no sábado passado, e ele falou sobre o passe. Achei bem legal sobre essa questão de falar sobre o passe. E, tipo assim, dá uma centralizada num tema. Porque o que acontece, se você vir falar sobre o livro, o livro é algo muito lindo. Se você falasse dele todinho, sempre ficam algumas coisas falhas. Se você se centralizar mais em uma lição, em um entendimento, você consegue retirar mais propriedades ainda. Então, tem o Nosso Lar, tem o Mensageiros, tem o Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, né? Tem o Mundo Maior, Evolução e Dois Mundos, Sexo e Destino, né? Aí a Vida Continua. Então, quer dizer, são livros maravilhosos da coleção, que se todos nós estivermos em libertação, se todos nós estivermos lendo, vamos aprender bastante, tá? E tem lá o tempo certo de você creder em cada um. Nosso Lar, Mensageiros, Missionários. Por quê? Porque André Luiz vai evoluindo. Então, quer dizer, se a gente lê lá pra frente, vai pegar um André Luiz mais evoluído do que aqui atrás, que ainda está começando, né? Então, quer dizer, é igual a gente, né? Nossa experiência de vida ainda está começando, né? E quem fala, gente, é aqui a André Luiz. Eu só vou passar um pouquinho do pouco conhecimento que a gente busca ter, né? Querendo estudar, querendo aprender um pouco mais. E o capítulo em si, ele fala do suicídio, mas o capítulo é o capítulo 11, é a interseção, tá? Só que fala muito do suicídio e fala muito sobre as questões em que a gente está vivendo agora. É interessante a gente começar a buscar esses livros e se aperceber que esses Espíritos nos falam coisas que estão acontecendo agora, até mesmo sobre até a ciência, né? Que a gente vai, ou que não aconteceu ainda, que a gente vai utilizar de gases para nos alimentarmos, que a gente ainda nem utilizou, né? Como é no caso do nitrogênio, né? Que a gente ainda nem conhece, que a gente ainda está bem longe de aprender. Porque o nosso corpo vai evoluindo e nada no universo se perde. Tudo no universo vai ser utilizado por nós. E a gente vai começando a entender, né? Sobre Jesus, vamos começar a entender, entender que Jesus não fazia milagres, né? Ele só manipulava os átomos, manipulava a matéria com o seu poder mental psíquico, né? E esse poder mental psíquico abrange um leque muito gigantesco, em que nos foge a nossa pequenez, foge ainda a nossa imaturidade. Ainda a gente, para estar manipulando a matéria, precisamos ainda das mãos da mente para levar as mãos e as mãos a gente conseguir manipular a matéria. Espíritos elevadíssimos, eles conseguem estar manipulando essas energias através da sua mente. E é onde a gente vai entrar aqui hoje neste livro maravilhoso. Para falar desse livro, não podemos nos esquecer, claramente, sempre do André Luiz, né? Que é o espírito que escreve por Chico Xavier. Mas não podemos nos esquecer do mentor que cuida do André Luiz nesta empreitada que ele está fazendo no plano espiritual. Ele nada mais é do que um espírito, né? O André Luiz, um espírito que está vivendo a oportunidade de estar fazendo seu treinamento no plano espiritual para ajudar, para assistir as pessoas que necessita. E o nosso irmão Alexandre, ele é um espírito mentor que eu acho de uma nobreza, de uma qualidade espiritual gigantesca, né? É um espírito realmente que traz uma calma, uma vigilância, uma alegria em estar fazendo o que está fazendo, que é ajudar os semelhantes. Obrigado. Ajudar aos semelhantes. Isso realmente é muito bonito, é muito notável, né? E é legal que ele fala isso para nós, né? Que todos nós um dia chegaremos a condições boas, condições de espíritos elevados, né? E a gente sabe e a doutrina nos explica que sim, chegaremos lá. Mas para chegarmos lá, precisamos ainda viver experiências, né? E este capítulo que fala sobre intercessão, Alexandre é um espírito que palestra aos irmãos desencarnados e também palestra aos irmãos desencarnados. Se formos ver, no capítulo anterior, ele estava palestrando os espíritos encarnados, né? Buscando os espíritos desencarnados que necessitavam auxílio. Então ele palestra para nós, quando dormimos e fazemos as coisas certas, né? E vamos sendo retirados pelos sonhos, pelos espíritos de luz. A gente vai de encontro a esses espíritos que fazem palestras, que fazem assistência e nos ajudam para que sejamos claros, para esses espíritos, temos que mudar a nossa condição vibracional. A gente vai aprender tudo isso aqui hoje, que a gente vai falar aqui, que é muito interessante. Esse irmão Alexandre estava fazendo a palestra, quando ele estava fazendo a palestra, acabou a sua palestra, ele está aí, André Luiz, né? Dois espíritos desencarnados, quando eles recebem a visita de Esther e Altevina, né? Que são dois espíritos encarnados, estão falando bem claramente as palavras, para a gente entender bem, encarnados, que no sonho foram até lá. O que acontece? Altevina, ela é um espírito encarnado, amiga, nossa irmã Esther. O que ela faz? Ela sente o sofrimento da irmã Esther, busca a irmã Esther, leva a irmã Esther até o espírito protetor, que é o Alexandre. Olha como é lindo. Aí ele leva através do espírito, cara, claro, né? Em sonho. E quando ele chega lá, nosso irmão Altevina procura o Alexandre. Chega a ele, né? Com uma certa já intimidade e amizade, pergunta para ele. Meu irmão Alexandre, estou vindo aqui, se for do meu merecimento, que sou um espírito ainda tão pequenino, um espírito ainda tão necessitado, que vós possais estar ajudando a minha amiga, que é que está sofrendo muito, né? Está muito necessitada. A nossa irmã Alexandre, olhando a ela, fala assim, minha filha, nós aqui no plano espiritual também temos as nossas dificuldades. Não é simplesmente porque desencarnamos, que somos já espíritos celestiais. Mantemos e temos as mesmas dificuldades que temos a matéria. Claro que tudo que você vier me pedir, se estiver dentro da minha capacidade de estar com você ajudando, ou estarei. E ela se sente melhor, né? Mais recebida, porque ela está falando com um espírito muito grande, né, o Alexandre? Então ela sente, né, aquele respeito, sabe aquele respeito espiritual que você tem? Você olha para a pessoa, você tem um respeito espiritual, só não precisa te dar bronca, não precisa falar nada, né? Só olhar daquela pessoa e já te traz aquela, opa, acho que está querendo dizer alguma coisa, né? Então ela sentia aquilo por aquele espírito, é um espírito amigo. E aí Esther relata para ele que ela teve, na verdade, um sofrimento, perdeu o seu esposo, Raul, né? Que foi levado daqui da Terra por um homicídio, né? Quer dizer, tirado da sua vida, né? Um assassinato. E ela explica para ele que foi achado, né, ele em via pública, né? Com um tiro no tórax, né? Foi com uma arma e a arma jogada ao lado. Só que os homens da Terra não quiseram investigar mais porque acharam que isso era um suicídio, né? E aí ela explica isso para ele e diz que já é a segunda vez que isso acontece. No primeiro momento da vida dele, ela já foi casar, já estava para se casar, né? Ela estava noiva, pronta para se casar com o nosso irmão Noé e ele também cometeu o suicídio, né? E aí o Alexandre pensa e fala assim, bom, minha filha, vamos averiguar sobre o assunto. Nós vamos dar uma olhada e vamos tentar, né, estar à procura do nosso irmão Raul para esclarecimentos. Mas enquanto isso, volte à Terra, vá ao seu ambiente, à sua casa, descanse, para que estejamos, quando necessário e quando acharmos a solução, indo até vós para te trazer até aqui. E aí ele mesmo diz para André Luiz, né, Alexandre diz para André Luiz, nós vamos então buscar o nosso irmão Raul. Vamos até a casa de nossa irmã Esther, né, para estar buscando, pesquisando, vendo o que está acontecendo. Até o André Luiz, ele até fala assim, mas, meu amigo, para que vamos fazer isso se a gente pode parar aqui com o pensamento fechado os olhos e estarmos nos localizando até o irmão onde ele está? Aí ele vira para André Luiz, estou vendo que você sabe bem pouco sobre intercessão divina, né? A verdade que nós temos que fazer, meu amigo, é estarmos indo até o lado deles para que possamos estudar e entender toda a extensão do problema. E aí ele até depois chega e fala, até que os homens da matéria acham que quando vem a nós, espíritos, podem vir até nós e dizer de que nós podemos esclarecer tudo imediatamente. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos e temos que entender que cada um tem as nossas responsabilidades, cada um de nós tem o nosso domínio espiritual sobre nós mesmos. Então, a gente também tem que ter ações. Por isso que a gente não sabe, porque às vezes a gente pergunta as coisas sobre espiritualidade, espiritualidade não fala para a gente, né? Por quê? A gente procura sempre a espiritualidade para quê? Por nível de curiosidade, na maior parte das vezes. A gente vai perguntar o quê? A gente vai perguntar, infelizmente, às vezes, se o cano quebrou, se o meu namorado vai me abandonar, se o meu marido, o que ele foi na minha outra vida, o que eu fiz. Não é assim que a gente sempre pergunta. A gente fica com essas curiosidades, que são curiosidades ainda pequeninas. Só que a Esther, quando estava com ele, disse, eu não quero descobrir quem é o assassino. Eu só quero ter paz interior, saber como ele está, para que eu possa estar continuando a minha vida na Terra. Era essa a disposição desse Espírito. Ele estava aberto, ela estava aberto, aberto para receber a assistência desses amigos. Estava aberto para receber o auxílio desses Espíritos. Então, quer dizer, se nós estamos abertos humildemente, para que eles nos ajudem, terão mais facilidade para nos ajudar, como a gente já aprendeu. Nosso irmão Alexandre, como tanto, nosso irmão Alexandre e André Luiz, vão para a casa de Esther, uma rua modesta, tranquila, ele adentra ao lar, só que eles se apercebem que tem uma entrada e saída muito grande de Espíritos negativos. Entre e sai, aquele entre e sai, sabe? Aquela história que a gente fecha a porta das trancas com medo dos criminosos da Terra, mas abrimos as portas do coração, do lado espiritual, para que os Espíritos adentrem e saiam na hora que eles querem, por causa da nossa conduta interior. Então, eles chegaram lá, estavam entrando e saindo, eles adentram Alexandre e André Luiz. Os Espíritos que estão ali mais apegados à matéria, não se apercebem da entrada dos dois, porque o estado vibracional é diferente, o estado vibracional que eles se encontram era mais elevado, que os Espíritos estão ali, os Espíritos estavam vivendo mesmo ali naquele instante. E quando André Luiz chega, ele olha uma cena que deixa ele muito espantado, ele olha de que os familiares estão comendo e tem alguns Espíritos ali, sombrios, alimentando-se do alimento que eles estavam. André Luiz falou, eu nunca vi isso na minha vida, que coisa esquisita, que coisa estranha, que forma diferente, como pode isso acontecer? Aí ele diz, Alexandre diz, meu amigo, isso se chama ali de sintonia. Esses irmãos que estão aí são familiares. Aguce um pouquinho mais o seu lado espiritual, a sua visão, e dê uma olhada no que está acontecendo. Ele agusa e aí ele se apercebe que as lamentações daqueles irmãos encarnados eram as mesmas, eram parecidíssimas com as lamentações dos irmãos desencarnados. E eles estavam ali a sorver, a retirar, através da inalação das energias, que a gente diz na semana do André Luiz, as propriedades do alimento. E aí ele fica espantado, mas como pode retirar os elementos desta forma? Aí o Alexandre explica, você não sabe que da sua atmosfera o homem retira 70% da sua alimentação através da atmosfera, através da energia? Aí o André Luiz pensa e fala, é realmente é verdade. Então, quer dizer, os espíritos só fazem isso com a maior facilidade porque eles têm o maior contato psíquico com nós que estamos aqui. Se está mais livre da matéria, tem uma maior ascensão com o lado espiritual, onde existe a energia desses espíritos. E aí são nada mais, nada menos que espíritos que estão ligados. É o vampirismo, um vampirismo mais leve, vamos dizer assim, mas não deixa de ser um vampirismo. São espíritos que retiram a energia. Olha uma coisa interessante. O papai e a mamãe da gente, o vovô e a vovó sempre vão falar assim, não briga na mesa, não discute na mesa, quando forem comer, compram a oração antes de comer, antes de se alimentar. Por quê? Porque já sabiam intuitivamente, pelos próprios espíritos que não os intuem, como descadeca a intuição, a mediunidade mais utilizada pelos espíritos, que temos que estar fazendo isso para que estejamos organizando, ambientando o nosso lar, trazendo um ambiente de paz. Por quê? Vamos estar levando à mesa, como o Alexandre explica para André Luiz depois, aqueles espíritos que queiramos para nós, dentro do nosso lar. Ou seja, se estivermos brigando, discutindo, falando coisas aleatórias, que não sejam coisas do bem, vamos trazer espíritos que estão sugando as nossas energias. Não é isso? Vamos comer, comer, comer e um pouco nos alimentar. Estaremos sempre fracos. Por quê? Estaremos sempre sugados por esses espíritos. Às vezes a gente acha, nossa, estou me alimentando tão bem, mas estou me sentindo tão fraco, eu preciso fazer exame de sangue. E vai lá, faz exame de sangue, o sangue de sangue não está dando nada incoerente naquele instante. São energias que estão sendo tiradas de nós. E essas atuações desses espíritos, se forem muito fixas obsessivamente, podem sim estar refletindo na matéria. Ao tempo passar dessa sucção de energias que eles tiram de nós, podemos sim termos anemia, podemos ter outros problemas de saúde, porque estaremos perdendo energia vital, que é importantíssimo para a sobrevivência do espírito no corpo. Então é necessário que, quando estivermos em nosso ambiente, nosso lar, como diz nosso irmão, estejamos tendo a harmonia para que estejamos alimentando, a harmonia para que estejamos indo ao deitar, a harmonia com os nossos irmãos que estejam à nossa volta, porque a harmonia é tudo, em tudo na vida, a harmonia no conjunto do universo é importantíssima para que estejamos tendo, então, as melhoras, as curas e a intercessão da espiritualidade maior. Voltando lá para o nosso irmão Alexandre André, eles adentram na casa, quando eles adentram na casa, vendo os espíritos que ali estão, sugando nas energias, a gente se apercebe que os tios, são dois tios e três filhas que Raul deixou, três filhos que Raul deixou, ele se apercebe que os tios começam a reclamar, que coisa, como está difícil, nós somos velhos, não podemos fazer nada para ajudar a nossa sobrinha que está sozinha, é a sobrinha, percebendo-se dessa fala dos tios, Alexandre já entra em sua mente, colocando e inoculando energias positivas e diz, aí ela diz, lembra do sonho e diz, não, mas eu recebi em meu sonho a assistência de luz, de paz, de um anjo que não me pediu nada, não me julgou, somente me acolheu e me amou, e disse que iria me ajudar. E aí a filhinha menor diz, nossa mamãe, me conta mais sobre isso, né? Aí o que acontece? Aconteceu que há um momento de ambientalização positiva para o lar, para que o Alexandre estivesse ali, né? E aí o próprio André Luiz falava, não, mas eu preciso ajudar esse irmão, preciso auxiliar esses irmãos. Esses irmãos, o Alexandre falava, não, agora não há momento, as outras tarefas, se você for falar com eles, eles vão ficar reclamando da vida, não vão falar nada de bom para você, vão ficar sempre falando as mesmas coisas, é o que acontece com a gente, não é? Se chegar perto de um irmão para querer, às vezes, ajudá-lo, mas se ele só reclama da vida, se ele só se queixa, se ele não quer se ajudar, o que adianta você ficar conversando com ele? Não adianta, tem coisas que não adianta você dizer, você vai dizer a mesma coisa várias vezes e a pessoa não vai disputar. Por quê? Porque ela gosta daquela situação, ela se sente bem, você pode ajudar, você pode querer, você pode orientar, ela não vai querer, não chegou o momento dela. Então o que acontece? A gente fala, 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 é importantíssimo, quando a gente fala nós como médiums, não podemos nos irritar, com as pessoas que ainda não compreendem, às vezes a gente se irrita, fala, poxa, já falei mil vezes, aí a gente está, na verdade, sendo impacientes com as pessoas, a gente tem que lembrar que a gente, muito tempo atrás, uns cinco minutos atrás, a gente era assim, então a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não estejamos fazendo isso. é interessante que ele vai, e aí no meio do caminho ele procura, vamos procurar o mentor da casa, eles vão à procura do mentor da casa, acha o mentor da casa que está ali, aí o mentor da casa diz assim para eles, bom dia meu amigo, percebendo a luz de Alexandre, bom dia meu amigo, aí ele fala, você que está aqui ajudando na casa? Ele falou, sim, estou aqui para lhe servir meu amigo, aí ele diz assim, você sabe deste nosso amigo? Ele falou, sim, tentamos ajudar de todas as maneiras, mas nosso amigo Raul não suportou recomendeu o suicídio. Alexandre, suicídio? A Suíça Rosa disse que era um homicídio, ele disse, é, mas não foi, nós tentamos fazer tudo, mas não conseguimos, e um grande, e quando ele efetuou o disparo, um grande bando de espíritos, eles tiveram vindo, com espíritos às sombras, e levando ele longe, onde não pudermos mais ajudá-lo. E é interessante de que, lembra, a gente pode lembrar daquele, aquela, aquele filme lá, o Ghost, que aparece aquelas sombras, né, então ele falou, um grande bando vem, eu lembrei na hora do Ghost, o grande bando vem, a gente leva eles para longe, aí eu falei assim, o Ghost, o Ghost, só que a diferença é que os espíritos conseguem ver, e aí o Alexandre explica, para ver, que, que negócio, o André, ele se pergunta, não se tivando é esse Alexandre, né, aí ele diz assim, esses bandos que eles falam, são espíritos altamente estrevosos, que já estão, é, lutando, contra a, a doutrina de Cristo, há muito, muito anos, eles já chegaram a enfrentar Cristo, né, na verdade, tentar prejudicar, tentar enfrentar Cristo, né, não conseguem enfrentar, claro, mas tentaram prejudicar a caminhada de Cristo, aqui na Terra, são espíritos muito antigos, aí nisso ele já começou a ficar preocupado, como diz o André Luiz, já ficou uma certa preocupação com essa questão, né, que esse espírito, e ele falou, né, mostrando para André Luiz, de que esses espíritos não devem ser olhados com ódio, com rancor, por ninguém, né, ser olhados com espíritos que necessitam, que precisam de amparo, e aí, Alexandre, né, apercebendo-se da missão, o que ele fez, ele chegou e falou assim, saíram dali, chegou e falou assim, André, entre em preces, para mim, aí André entrou em preces, olha que ele falou, entre em preces, e o André, observando, eu imagino o André Luiz assim, olhando com o olho, o outro fechado, fazendo preces, né, o que ele fazia? Entre em preces, aí ele ficou observando o Alexandre, então o Alexandre fecha os olhos, ele entra numa viagem, né, que mostra realmente que ele vai longe, e aí depois ele volta novamente e fala, os nossos amigos estão perto, vamos lá, e aí eles vão até o local, e é interessante que quando eles vão ao local, eles vão a um abatedouro, onde matam realmente os animais, né, matam os bichos que lá estão, né, para que nós possamos nos alimentar, ele cheia de sangue, né, no local, e aí o André Luiz fala que o Alexandre, ele entra, né, a porta com uma maior firmeza, né, com uma predominância de caráter, né, de atitude, assim, que nada o amedronta, e ele entra, quando ele entra, ninguém dos espíritos inferiores, eles estão ali, não vê, nenhum dos espíritos vê, os espíritos negativos, e aí eles vão, começam a procurar, aí vê sangue, os espíritos rolando ali no sangue, né, se alimentando ali pelo sangue, alguma coisa, e aí o André Luiz se sente mojado, com a trofona, nossa, mas o que é isso, né, aí ele lembra dos tempos históricos, né, em que falavam que os, os pediam para o martírio, para dar, né, a morte para os deuses, né, que ele falava, nossa, olha só, em relação, aí ele começou naquela viagem dele, Alexandre colocou ele no lugar, não veja nada de forma negativa, meu irmão, olhem só, você está, é só você começar a se comparar a nós mesmos, na terra, quando estamos na terra, quando eu estava na terra, nós, os nossos familiares, meus familiares, ele falou, Alexandre, eles matavam o porco, tiravam a banha, os miúdos, o sangue, tudo para estar alimentando-se de forma, né, foraz do animal que ele estava, qual a diferença desses irmãos, para nós, que estávamos na terra, se alimentando-nos desta forma, né, e aí Alexandre para e começa a pensar, ele fala assim, é, realmente, né, é algo bem parecido, claro que o deles, dos espíritos negativos, são mais, né, envoltos pela negatividade do que nós, mas não chega a ser tão diferente, tanto é que, fazendo lá dentro, entre aspas, hábito entre aspas, quando eu era, um B.L.zinho, era menorzinho, eu lembro que a gente levava ali para fazer natação, aí a gente chegava na natação lá, tinha uma senhora lá, que estava no livro missionário da Luz lendo, né, e eu sempre li, eu disse que vou levar ele, eu estou lendo alguma coisinha, para não perder tempo, não é muito tempo, já estou perdendo demais, assim, fora isso, mas a gente tem que aproveitar um tempinho que tem, eu estou lendo, aí quando eu estava lendo, aí o filho, é um programa interessante, ela pegou o livro, olha aqui, está vendo, vai lá, André Luiz, interseção, esse livro me fez virar vegetariano, aí eu peguei e falei, sério? eu falei, eu já li, aí ela falou, você já leu? e aí, você viu o vegetariano? eu falei, não, eu pulei essa parte, aí ela falou, nossa, mas você viu como é que fala ali, eu falei, eu vi, eu vi, fala mesmo, realmente, é uma beleza, e um dia a gente vai alcançar, a gente vai ver com ela, mas é uma verdade, que ele nos mostra aqui, e nos fala realmente dessa questão, voltando, saindo do aspas, voltando ali, a gente vê que realmente, ele começa a estar procurando o nosso irmão Raul, aí ele vê um irmão dementado, andando para lá e para cá, ele olha, você está vendo aquele irmãozinho ali, ensanguentado, com o peito varado, e ele fala assim, é Raul, ele falou, é Raul, e ele estava totalmente perdido, e aí Alexandre vai, coloca a destra sobre a sua fronte, a mão sobre a sua cabeça, e irradia forças positivas a esse, e aquelas forças positivas, faz com o que? Uma luz intensa, esteja aparecendo, no corpo daquele espírito, que ali está o Raul, os irmãos das sombras, que estavam do lado, vampiros, dizem, começam a se afastar do medo, e dizem, esse irmão que está aí, está protegido pelos servidores, pelos trabalhadores do bem, e aí eles começam a se afastar, e fazer sarcasmos, André Luiz, pelo jeito que Alexandre fala, fica até um pouco, acho que fica um pouco ofendido, porque ele falou assim, não se importe pelo que os gays estão dizendo, são almas necessitadas, precisam de auxílio e de amparo, só tem a diferença do nosso irmão, que se suicidou, para que esses gays cometem outros crimes, mas existem inúmeros ainda, propósitos para o bem, para esses irmãos, e aí o que ele fez, quando passou um tempo, daquela luz iluminando, o matador estava totalmente vazio, dos espíritos das sombras, a luz de Alexandre, claro que, eles não viram Alexandre, nem a André Luiz, eles deram uma pipa na guia, rapidinho, para se não, e para a luz também, então eles foram embora, e aí o que aconteceu, Alexandre tirou, levou ele, pôs ele perto de uma árvore, num bosque, tranquilo, e aí ele começou, vamos assistir ao Raul, Raul estava totalmente inconsciente, ele perguntou, Raul, Raul, você está, me conhece? Você conhece? Lembra-se da sua esposa? Lembra-se de algo que está acontecendo com você? Não, que esposa? Não, não sei, totalmente perdido, inconsciente, aí Alexandre falou assim, André, fique aqui em preces, e eu vou buscar auxílio, aí o André Luiz ficou, mas por que a gente não acorda ele logo, né, ele falou, André, não podemos fazer isso, se fizermos isso, vamos abrir a sua consciência para lembrar, mas também vamos abrir a sua consciência para a dor, ele vai começar a sentir a dor da chaga, do ferimento, precisamos levar esse mau auxílio, aí trouxe dois enfermeiros, levaram dois enfermeiros para uma casa de socorro, ele chegou na casa de socorro, o André Luiz já logo perguntou, mas essa casa de socorro está faltando material necessário para um atendimento eficaz, ainda falta, ele falou, meu amigo André, aqui é um local de socorro, primeiros socorros, é um pronto atendimento, é um pronto socorro aqui na Terra, os aparelhos efetivos estão no plano maior, como você já sabe disso, aí ele pega e fica assim, é mesmo, e aí eles levam os enfermeiros a assistir, eles irradiam energias positivas, Raul acorda, quando ele acorda, ele rua de dor, pelo peito varado, que ali tinha cometido seu suicídio, e quando isso acontece, aquela dor intensa, ele começa então, a sentir, a lembrar-se de tudo, é uma dor intensa, e aí ele magnetiza, explica, aí ele começa a chamar o filho, começa a chamar a esposa, ele fala para ele, uma bronquinha tranquila, você não pode fazer isso, meu irmão, se você ficar chamando sua irmã, sua esposa, seus filhos, você pode atrapalhar, os seus olhos se findaram na Terra, agora você vai estar precisando ser preparado, para um dia ter esse merecimento, e aí Raul ficou mais quietinho, com a sua dor ali, e aí ele chegou e disse para André Adrevão, setenta horas depois nós voltaremos para cá, e aí ele vai embora, setenta horas depois eles voltam, e aí ajudam ele, dizem, explicam para ele, que ele estaria trazendo a esposa, estaria trazendo a Esther, só que ele estaria trazendo a Esther, mas ele não estaria dizendo para a Esther, que ela estava, que ele estava nesta condição, e aí, ele falou isso, conversou com ele, ele foi bem educado, e falou, fazendo tudo certinho, que a André Luiz falou, tampa o seu peito, para que não veja o sangramento, e aí o André Luiz chega e fala assim, nossa, mas isso não pode, você estaria mentindo, aí ele pegou e falou, será que essa verdade, que irá iremos dizer, estará ajudando mais, a ele e a ela, ou estará atrapalhando, porque a nossa irmã Esther, tem muita vontade de ser ajudada, mas ainda não está preparada, para escutar tudo, ouvir tudo, por isso que é interessante, sempre lembrarmos, quando um parente nosso estivermos, Alcione falou isso aqui, em uma palestra, um parente nosso estiver necessitado, não pensamos a ele, pensamos a Jesus, porque estaremos, ao José de Mopoca, Espíritos Grandiosos, que estaremos sendo ajudados mais, pelos momentos de intercessão divina, que estará sendo feito, pelas preces refratadas, que também está nos livros de André Luiz, a explicação sobre isso, mas tem um outro assunto, e aí a gente vai voltando ali, para novamente, onde Raul, onde a nossa irmã, Romualda é levada, para trazer a nossa irmã, Esther, para o Espírito, ela chegando lá, vê Raul, imagina a emoção que ela fica, mas Raul se mantém ali, tranquilo, claro, numa cama, ela vai lá, ele fala para ela, que estamos num momento difícil, eu sei que eu fui de uma forma brusca, mas você tem que manter calma, tem que manter tranquilidade, tem que confiar em Deus, e aí a Raul falou, nossa, isso acabou de se encarnar, está muito equilibrado, aí ele pegou, forçou um pouquinho mais a vista, como sempre, aquela forçadinha, o curioso do mundo espiritual, da Luiz, aí deu uma forçadinha na vista, ele olhou, que linhas energéticas saiam, entrelaçadas, a mente de Raul, de Alexandre para Raul, então o que acontece, Raul estava fazendo o que? Uma comunicação, de espírito para espírito, ele estava falando, e indo para que, quase falando por ele, para que esse espírito estivesse, sendo assistido, sendo amparado, e aí chegou uma hora, que no finalzinho ele fala, mas quem foi que te matou, quem foi que fez isso com você? Aí, sabe, ele deu aquela vacilada, de quase falei, sabe, eu quase falei, aí o Alexandre pegou, colocou a mão, intensificou, com as mãos em sua mente, aplicou-lhe energias, ele se viborou novamente, manteve-se forte, falou, pouco importa, quem foi que o fez, importa, vale bem, que sejamos trabalhando, para mudarmos as nossas frequências, as nossas sintonias, e aí ele falou, vai para casa, cuida dos nossos filhos, com coragem, com amor, e com carinho, né, e aí ela vai embora, e nesse tempo, nesse tempo que, antes desse, que eu contei para vocês, da intercessão, e a vinda de Esther, ele explica, o desenrolar da sua vida, lembra o primeiro marido de Esther, o Moé? Ele foi o primeiro marido de Esther, o marido de Esther, na verdade, ele estava noivando, né, o noivo, ele estava louvando, pela Esther, só que ele foi, ele era amigo, do nosso irmão Raul, só que o nosso irmão Raul, na verdade, agiu de má fé, como dizia, um populacho, o Fuglosório, né, foi lá, mas foi uma furada muito forte, foi lá, e envenenou, ele é com um vinho, e aí, nosso irmão, Noé, desencargo, ele não fala do nosso irmão Noé, nessas páginas, provavelmente, deve ser um espírito já mais elevado, ele já deve ter reencarnado de novo, né, mas, esse espírito recebe, ele fala tudo para Alexandre, para André Luiz, e aí ele fala, quanto tempo ele vai demorar, né, para se recuperar, o que a gente acha assim, o espírito foi socorrido, né, a gente teve um caso aqui sobre isso, né, de um irmão que frequentou aqui a casa, ele desencarnou, se suicidou, e também fez, causou um homicídio, da mesma forma, e ele foi, depois incorporou-se aqui, não muito tempo, e aqui também, não foi muito tempo, e aí, André Luiz, eu lembrei isso, óbvio de cara, que incorporou-se pelo meu pai, na época, e aí a gente começa a se aperceber, de que, de que, a intercessão, e ajuda, vai através das preces, daqueles que amamos, e do merecimento, o Raul, ele foi um excelente pai, ele foi um excelente marido, ele foi um excelente cumpridor, das leis, as preces, de Esther, e ajuda, da intercessão, de, de Alexandre, de André Luiz, da equipe médica, ajudou com que ele pudesse ser recolhido, mas uma coisa, ah, ah, observar nessa questão, ele estava lá, e André Luiz perguntou, quanto tempo esse irmão estará em sofrimento? Ah, esse nosso irmãozinho, Alexandre responde, estará em sofrimento, mais ou menos, uns 40 anos, necessitado de auxílio, de amparo, ele estará trabalhando muito, mas estará ainda sentindo as dores, as chagas, se tiver a oportunidade também, quiser saber bastante sobre suicídio, vá nos livros, Giovanni Pereira, no livro, Memórias de um Suicida, é lindo também, vamos ver se a gente consegue fazer uma palestra sobre ele, é muito bom, e aí, voltando ao livro, voltando à história, essa nossa irmã volta para casa, volta bem, volta ali, acessada com força, nossa irmã Romualda, que trouxe ela à volta, que é um espírito protetor, que acaba ficando protetor dela, e ali, André Luiz vai fazer uma visita, ele vê que os números de espíritos sofredores, diminuíram muito da entrada e saída, mas existiam ainda, e aí, a nossa irmã Romualda falou, fique aqui um pouquinho, que eu vou fazer um outro trabalho ali, aí, e ela saiu, e daqui a pouco volta, toca uma campanha da sua casa, chega uma senhora lá, oferecendo trabalho de costura, uma dama, vem lá, toca para que ela possa trabalhar de costureira para ela, e ela fica muito feliz, alegre, e Romualda diz, a nossa interseção e a nossa atuação aqui, termina. Então, o que acontece que a gente viu nesta lição? São dois espíritos suicidas, não, um espírito suicida e criminoso, ao mesmo tempo, que se eleva e é conduzido pelas forças da negatividade, podemos dizer que são os obsessores? Tem uma parcela? Sim, mas qual o nosso primeiro? Quem é o responsável? Somos nós mesmos, nós somos responsáveis pelo nosso destino, responsáveis pela nossa vida, já aprendemos lá em Sigismund, que nós também missionários alunos, que a próxima lição, que poderíamos estar, ele poderia estar vivendo até 65 anos, aproximadamente, 60 e poucos anos, ou ele poderia estar antecipando ou prorrogando, através do que? Através do amor, o amor é um remédio eficaz, que vai escurar as nossas chagas, que diz em Jesus, só o amor é capaz de cumprir a multidão dos nossos pecados, quando vemos irmãos com depressões, ansiedades, irmãos com medo, irmãos aflitos, desconsolados, que necessitam de amparo, como diz Alexandre, não os julgue, ajude, porque irmão suicida não vai dizer que está querendo se suicidar muitas vezes, existem muitos jovens que atualmente estão passando por suicídios, e a gente já teve comunicações de espiritualidade maior, que isto pode estar sendo realmente um maior número, se nós não estivermos tendo um controle psíquico, emocional, e também de ajuda do Evangelho para os nossos irmãos, pois a gente acaba então entrando na sintonia, e nós sabemos do sofrimento que temos no plano espiritual, e nosso irmão Raul foi assistido, e foi assistida, mas são 40 anos de sofrimento no plano espiritual, são 40 anos de arrependimento, e o que mais nos machuca a alma, é o arrependimento, poderia estar com a esposa, com os três filhinhos, com os tios ali, ajudando, trabalhando, envolvendo-se, não queiramos atropelar o nosso destino, às vezes a gente fala assim, ah, mas era para mim estar com fulano, era para mim estar melhor financeiramente, não era para mim ter sido mandado embora, era para mim ter acontecido isso e aquilo, nós vemos que as lições de André Luiz, não era para, se nos dedicarmos, entreguemos na mão de Deus, que Ele fará o resto, não nos desesperemos de forma alguma, nós vimos aqui, a espiritualidade ajuda até a arrumarmos emprego, alguma alta foi lá buscar o Espírito, para que ele estivesse levando até lá, claro que temos que ter a nossa vontade, como dizia meu pai, temos que levantar do sofá, ir atrás, fazer qualquer coisa, nos purificar, nos trabalhar no que tiver que trabalhar, para ajudar também a espiritualidade, termos força de vontade, senão a espiritualidade maior também fica sem auxílio, sem condição, então temos que sempre lembrar da lei da sintonia, da lei do amor, para que estejamos ajudando os jovens, porque muita gente fala, ah, mas os jovens de hoje são tudo bagunçados, os jovens de hoje, quem é que ensina os jovens de hoje? São os nossos pais, os avós deles? Ou somos nós, os nossos pais? Se os jovens estão precisando de auxílio, é porque nós precisamos de auxílio, se os nossos filhos um dia precisarem, realmente, quando eles tiverem filhos, e os filhos eles tiverem desequilíbrio, tiverem algum problema espiritual, ou psíquico, quem é que tem que estar ajudando? Os pais, os amigos, os irmãos, todos, todos que estivermos em volta, nós temos que observar mais, dentro do coração das pessoas, e menos no externo, menos no estereótipo, ah, eu acho legal, claro, ele é bonitinho, que não sei o que, ele é legal, ou parece que ele está bem, né? Mas quem disse? Olhemos o coração, e como a gente vai olhar o coração, especulando a vida da pessoa, chegando para a pessoa, e fazendo um monte de perguntas para ela, senta aí no divã, que eu vou fazer um monte de perguntas para você, não, é amando, dando oportunidade, abrindo o coração, dando oportunidade de trabalho, dando oportunidade de estarmos juntos, escutando mais, e falando menos, porque a gente tem o defeito de falar muito, e escutar pouco, nós atropelamos, às vezes a pessoa está querendo falar alguma coisa, e só querendo falar mais nada, o que fazemos? Olholô, olholô, a gente vai buscar lá, né? Lá no fundo, olholô, olholô, mas a pessoa não está querendo ouvir agora, aquele conselho, ela quer ser escutada, escute, tenha calma, escute mais uma vez, eu imagino aqui o Alexandre falando, que se nós, se Andréa estivesse no meio daqueles espíritos das trevas, sombrios, que estavam sugando as energias dos alimentos, nós estaríamos ajudando em nada, o que precisamos fazer? Acordar esses irmãos, lembrando-se dos domínios da mediunidade, que os espíritos obsessores, que estavam entrando com os médiuns, claro, assistidos, amparados, com nenhum espírito obsessor, chega fazendo bagunça, no caso espírita, desse que esteja em equilíbrio, o que acontece? O espírito que estava ali, obsessor, não poderia ser tirado de forma brusca, porque senão, o médium poderia sofrer, ficar doente, desencarnar, estamos em lei de afinidade com os nossos semelhantes, porque a gente está todos, todo mundo hoje aqui, porque temos afinidade com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita tem afinidade com quem? A doutrina espírita tem afinidade com Jesus, tem afinidade com o Espírito da Verdade, que são os irmãos críticos, que são espíritos elevados, é uma doutrina que não julga, que não ofende, que não magoa, que não traz severidade excessiva, traz disciplina, mas é uma disciplina dentro do amor, que quer aconchegar os irmãos, então aconcheguemos os nossos irmãos, nossos corações, aconcheguemos as pessoas para perto de nós, mesmo que aparentemente elas não, que elas não queiram, que não possam, que não estejam chegando perto de nós, temos maneiras inúmeras de aconchegar o irmão para perto de nós, qual é uma das maiores? A oração. Não conseguimos chegar a ele, através do nosso físico, mas conseguimos chegar, como Alexandre chegou em Raul, através dos laços, do lado plástico psíquico, as linhas psíquicas, que se ligarão até aquele Espírito, que está necessitado, que está precisando de amparo, e a gente vai socorrer, a gente vai amparar, a gente vai tirar esses Espíritos daquele instante que eles estão necessitados, porque a oração é o contato direto com Deus, a oração sendo o contato direto com Deus, é o contato direto com os Espíritos de Luz, e os Espíritos de Luz são emissários, como diz Esther aos seus filhos, aos seus tios, eu recebi o amparo de um Espírito iluminado, de um anjo de Jesus, que não me julgou, não me apontou, somente me acalentou, porque Ele sabe das nossas aflições, Ele sabe dos nossos problemas, só que eles não podem resolver por nós, nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que acender a nossa luz, porque nos diz Bezerra de Menezes, e ele também fala aqui no livro, que a Firmiana sempre fala bonito, do Bezerra, como que é a Firmiana da Luz, acenda-se uma luz e serás o primeiro a beneficiar-se da claridade dela, acenda-se uma luz e você será sempre o primeiro a ser palhado por ela, e ele fala aqui em outras palavras, quem dá o bem é o primeiro beneficiado, e quem acende uma luz é o que se ilumina em primeiro lugar, as mesmas palavras de Bezerra de Menezes, ou seja, temos que dar o que? A luz interior, porque nós seremos os primeiros iluminados, como podemos dar a luz para alguém, ou ajudar alguém a ter a luz, se a gente ainda traz a luz, a sombra dentro de nós, se ainda não conseguimos trilhar o nosso próprio caminho, se estivermos em dificuldade, porque todos nós estamos e não estaremos aqui na Terra, gente, não adianta, todos nós teremos altos e baixos, isso é natural, é necessário, é evolução, é ascensão, porque nós somos espíritos imperfeitos, estamos aqui na Terra, se pudéssemos só iríamos vir para a casa espírita, quem já não pensou isso? Eu só quero trabalhar na casa espírita, mais nada, porque eu falo mais nada da vida, só que se nós não estivermos vivendo na clareira evolutiva, num mundo onde existem aflições, o que estamos utilizando da escola da vida? Da lição que temos que aprender, quando prometermos as testemunhas, os espíritos grandiosos, que viríamos à Terra para estarmos mudando, para estarmos progredindo, para estarmos nos amando. O que estaremos a fazer? Vir à casa espírita, é reencarregar energias, é nos sentirmos muito bem, sentirmos aconhidos, isso é importantíssimo, porque quem faz a casa espírita não são pessoas encarnadas, é uma pléia de espíritos, de luz, e nós estamos aqui encarnados, amanhã não estaremos, e mesmo assim seremos espíritos que estaremos aqui, porque nós estamos aqui em luz, estamos aqui em espíritos, não precisamos realmente pensar que nós um dia estaremos longe deste ambiente de luz e amor, estaremos sempre aqui, em encarnações e reencarnações, inúmeras essas trabalhando, e quanto mais deixarmos aqueles que venham aprender a amar, ajudar os nossos semelhantes, ensinar, principalmente essa questão que agora vai ter o setembro, o setembro amarelo do suicídio, que chegaram a este mês aqui, estaremos ajudando os nossos irmãos, vamos ajudá-los, vamos explicar de que não é a saída, estarmos tirando das nossas vidas, em hipótese alguma, porque às vezes a gente diz para as pessoas, as pessoas são na verdade fracas, e nós podemos pensar assim, ou que somos nós fortes, porque se estamos julgando alguém como fraco, nós também não somos fortes, somos fracos também, porque essas pessoas são pessoas que necessitam de auxílio, de amparo, de amor, de carinho, porque às vezes a gente olha e fala, ah, mas o problema era tão insignificante, o Raul está aqui, quem olha, achava que era insignificante, aos olhos externos, mas não era, era muito mais profundo, tinha raízes muito mais fortes, dessa vida e de outras, então, não julgais para não ser julgados, amêmonos, comportemo-nos como cristãos, comportemo-nos como irmãos de Jesus, para que o amparo chegue para todos nós, tá bom gente? E muito obrigado pela paciência, muito obrigado, porque aqui eu vou dar este livro maravilhoso, quem tiver chance de ler, leia, tá bom gente? essa propaganda tem que ser sempre feita, né Raul, sempre feita para que estejamos ajudando os nossos irmãos a se citar, não põe só o livro embaixo do braço, põe o livro dentro da nossa mente, estudemos, aprendamos, porque a gente vai ajudar bastante gente, bom gente? Que Deus abençoe e ilumine a todos. Obrigado.